E aí Bruni, fala aí, o que você achou aí da... Foi massa? Tô cansado, foi massa. Isso aí, valeu Bruni. O moleque fez frio. Tá moleque, ficou safado. Vem, olha aí pô. Foi um bate-feira esparrado. Ele acertou e foi feito. Ateu um pouco inscrito. Bata demais. Bata demais. Bata demais. Bata demais. Bata demais. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, volta. Boa, volta. Boa, volta. Boa, volta.